Eu acabei de gastar a minha aqui, porque digamos que era isso que eu não ia. A situação tava complexa, né? O Jacã tá aqui me sondando, velho. Eu quero esse Corphish aí. O Corphish morreu, velho. O Corphish sentiu dor, velho. Eu quero pegar esse Corphish aqui. O cara surfou, o Corphish... Nossa, muita gente na cara, ó. Ela matou ainda. Tá, tô sempre com a ult já. Tô com a ult também. Tchau, tchau.